O primeiro-ministro francês Michel Barnier afirmou que o tratamento dado aos migrantes na Albânia não é viável para a França por razões legais. Barnier falava em Meton, uma cidade francesa perto da fronteira italiana, onde se encontrou com o ministro dos negócios estrangeiros italiano, António Tajani, para discutir o controlo das fronteiras e a imigração ilegal. Após a reunião, Barnier indicou numa publicação no X que os dois países concordaram em criar uma brigada especial para travar o tráfico de migrantes na fronteira franco-italiana. Na semana passada, a Itália inaugurou formalmente dois centros de deportação na Albânia, onde planeia processar milhares de requerentes de asilo. A Albânia acolherá mensalmente cerca de 3 mil migrantes ao abrigo de um acordo de 5 anos assinado em novembro passado. O controverso acordo de externalização do processo dos requerentes de asilo foi criticado por grupos de defesa dos direitos humanos por abrir um precedente perigoso.